Para de tentar me fazer te esquecer Quanto mais cê tenta mais quero você Tô em decisão parece um dom Se quero mais certeza vem aqui que eu dou Entrou na minha mente tipo Jedi Mas cê não sai, mas cê não sai Posso até tentar mas não sei te deixar Por isso não vai, por isso não vai Em pouco tempo que te conheci Já me fez bem difícil Rola isso, vamos aproveitar o que a gente tem Fica um pouco mais, vou agora não voltar E o mundo inteiro hoje tá foda Mas aqui dentro a gente fica em paz Fica um pouco mais, vou agora não voltar E o mundo inteiro hoje tá foda Mas aqui dentro a gente fica em paz Para de tentar me fazer te esquecer Quanto mais cê tenta mais quero você Tô em decisão parece um dom Se quero mais certeza vem aqui que eu dou Entrou na minha mente tipo Jedi Mas cê não sai, mas cê não sai Posso até tentar mas não sai, mas cê não sai, por isso não vai E em pouco tempo que te conheci Já me fez bem difícil Em pouco tempo que te conheci Já me fez bem difícil Fica um pouco mais, vou agora não voltar E o mundo inteiro hoje tá foda E o mundo inteiro hoje tá foda E o mundo inteiro já foi ungkin Kon Obrigado.